Olha a noite dessa sexta-feira, a equipe da Polícia Militar apresentando aqui o Antônio Carlos. A reportagem que foi exibida na manhã dessa sexta-feira, relatou objetos que foram subtraídos de uma borracharia ali nas mediações da BR-316. Eu vou conversar com o Antônio Carlos para saber se ele tem envolvimento aí. Antônio Carlos, sobre esse arrombamento aí, tem algum envolvimento? Tem participação no roubo daquele material lá? Tem um bichinho só esse mês, eu acho que tu já foi conduzido umas 30 vezes, né? Todo dia tá conduzido. Velho conhecido da Polícia. Já gastou um bocado de folha de BO aí, né? Amanhã tá na rua de novo, de boa. Dessa vez tu não quer esconder o rosto nem naquela última vez não, né? O que o meu bichinho tá dizendo, ó defesa? Já trocou aquele material que foi roubado lá da borracha de droga? Vendeu? O que tu fez? Olha, pra você que tá em casa, grave bem aqui o rosto desse indivíduo. É um elemento que rouba, furta e pratica aqui na cidade de Bacabal vários delitos. Esse aqui já é velho conhecido da Polícia. Vai ficar à disposição da autoridade policial. Tá dando até um sinal de positivo aí, viu? Pra você que tá em casa e vai ver esse rapaz pelas ruas, fique cabreiro. Porque esse aqui, você não pode nem cochilar um instante que de repente ele já lhe rouba. Vai ser apresentado aqui nesse momento. Vai ficar à disposição do delegado plantonista desse final de semana.